Tá cansando, pega água, tá cansando, tá com sede, um, dois, um, dois, três Peguei água, peguei cerveja, pô, pô, cachaça, peguei uísque Tá dirigindo, te atingindo, por favor, os pedidos, um, dois, um, dois, três Peguei água, peguei água, peguei cerveja, pô, cachaça, peguei cerveja Um, dois, um, dois, três Peguei água, peguei cerveja Onde for Bahia? Onde for Bahia? Hoje é cada praia, cada um E para todo mundo que tá aqui na área agora Tem que virar, com lado de lá Vira, com lado de lá Vira, vira, vira para lá, vamos Isso que é certo, tá no fim agora Quando a banda começar Todo mundo corre Vai pra lá e vem pra cá com a gente Há vários direitos, só não vai quem já morreu Quem tá vivo vai agora Vai agora Se trabalha, se trabalha Um, dois, um, dois, três, vamos correr E aí Para ir no rio, Chega tudo pra cima Chega tudo pra cima Chega tudo pra cima Apare� aqui pra no avião Vamos lá! Chega tudo pra ir Chega tudo pra ir Chega tudo pra dar Chega tudo pra ir Chega tudo pra� ir Chega tudo pra ir Me atrever aqui qué tá solteira na cidade deducting dinheiros fana O que quer dinheiro? fof chega tudo • Oyoh Amigo, joga as duas mãos para cima. Agora, cresce o braço, o amigo, o outro. Amigo, se abraça. Abraça os amigos. Abraça os amigos. Abraça os amigos. Mais uma roda, vou ficar gastando assim. Assim, assim. Abraça os amigos. Abraça os amigos. Uma roda, a 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 roda. Vamos ver. Vamos avançando. Os grupos de artesanato e de barriose. Vamos lá. Vamos descabar. Passando o meio. Passando o fundo. Passando a frente. Um. Dois. Um tomate. O que é isso? Um tomate. Um tomate. Um tomate. Um tomate. Música O que é o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu lado, eu vou fazer o meu lado